Disforia, figuiza, animação Brasil. Sobre formações rochosas, três caveiras com velas no topo do crânio. Ambientes sombrios. Entre as rochas, da cintura para cima, uma mulher move os braços cruzados sobre os seios desnudos e a barriga. À direita da torre de uma igreja, duas cruzes se sobrepõem. No entorno, três morcegos. Eles somem. Uma cobra sobre as cruzes. Cobre morcegos num jogo de aparição e desaparição. As cruzes. O corpo da mulher se sobrepõe às cruzes. É corpulenta, tem cabelos na altura dos ombros, braços cruzados sobre os seios desnudos e pênis. A mulher trans, cabisbaixa, chora. Leva as mãos à barriga e se rasga ao meio, exibindo vísceras vermelhas e costelas. As caveiras com as velas.